Fala meu povo, tudo bom com vocês? Olha, hoje eu estou trazendo para vocês uma receita de sabão caseiro que a gente faz com gordura animal, que no meu caso aqui é banha da galinha aí eu quero mostrar para vocês o passo a passo dessa maravilha aqui em um balde eu vou colocar 200 ml de água em temperatura ambiente e 100 ml de vinagre, vinagre branco comum que a gente tem na cozinha e vou colocar aqui também nesse balde, é um balde alto vou colocar 140 gramas de soda em escamas sempre coloque a soda na água e não a água na soda, é um pouco perigoso você deixa ela descansar aí aproximadamente por uma hora pronto, ele já derreteu, descansou uma hora fica bem amarelinha toda derretida, ela já está no ponto aqui para a gente usar mas não vamos usar ela agora não aqui no meu balde eu vou colocar um litro de gordura animal no meu caso aqui é banha de galinha mas você pode usar qualquer gordura animal estou colocando também 100 ml de água sanitária qual a finalidade dessa água sanitária? vamos dizer assim que é refinar ou purificar um pouco essa gordura quebrar mais a partícula dela então aqui a gente agita um pouquinho lembre-se também de você usar uma vasilha bem grande um balde assim fundo e uma colher de pau grande ou uma madeira para você estar agitando use luva, use máscara que é importante a nossa segurança aqui agora eu vou colocar a soda de uma vez já derretida o vídeo está acelerado para não ficar muito longo mas a gente mexeu bem devagarzinho aqui viu minha gente? porque se espirrar aqui em alguma parte do nosso corpo é claro que queima e está só acelerado se fazer na sua casa faça devagar e aqui a gente vai bater aproximadamente por uns 8 minutos esse sabão gente dá para lavar roupa para lavar panela dá um brilho muito bom nas nossas panelas aqui agora eu vou colocar 4 colheres de sal sal de cozinha comum o sal além dele ser o conservante do nosso sabão ele também é bom para tirar o odor aqui agora eu vou colocar 3 colheres de açúcar esse açúcar ele age como a glicerina ele protege as nossas mãos as mãos ficam bem hidratadas e ele também é excelente para dar brilho nas panelas e aqui eu vou continuar batendo esse processo aqui é mais 8 minutos 5, 8 minutos aqui misturando lembrando que está acelerado a gente vai misturando devagarzinho eu não estou usando luva porque o meu balde aqui ele é alto a colher também ela é grande mas a gente tem que usar a luva viu gente com todo o cuidado porque a gente está lidando aqui com soda observe que ele já está ficando grosso aí nesse momento aqui eu coloco o sabão líquido eu utilizei 300 ml de sabão líquido pode ser qualquer marca qualquer tipo qualquer cor de sabão líquido mas a gente só coloca o sabão quando ele começa a engrossar como eu mostrei para vocês aqui agora e aí a gente continua a misturar o nosso sabão eu falei para uma amiga que eu estava fazendo sabão aqui na minha propriedade e aí ela deu a ideia traz no canal para a gente aprender também eu não ia trazer não fiquei meio temerosa sabe mas aí eu ouvi a minha amiga e aqui estou trazendo nessa receita de sabão tenho outras receitas também e essa amiga é a Elane Santana que é do canal família típica Ícaro e Miguel aí vou deixar aqui na telinha para que vocês também possam ir lá no canal dela visitar essa família maravilhosa Elane amiga um cheiro no seu coração te amo em Cristo Jesus você sabe disso e o nosso sabão já está quase pronto olha como ele já está tipo um migal bem grossinho glória a Deus no total foram 15 minutos que eu bati aqui olha como ele cria uma nata grossa em volta então esse é o ponto do sabão aí aqui eu já vou pegar uma vasilha ali para poder estar colocando o sabão já tem uma forma aqui uma forma velha que eu está antiga aí eu boto ela assim dentro de um saco um saco grande e aí eu vou colocar a massa desse sabão aqui e no dia seguinte é que eu corto ele pronto aí aqui agora eu vou colocar toda essa massa ficou amarelo bem bonito tá vendo e eu já vou mostrar o resultado para vocês viu vou fazer aqui o teste da espuma e daqui a duas semanas vou mostrar já o resultado para vocês porque a gente só pode usar esse sabão no mínimo com duas semanas viu porque a soda ela tem que descansar pronto vou colocar aqui um pouquinho de água e aí vou mostrar para vocês aqui o teste da espuma viu aqui eu não vou usar essa água não por causa da soda que a soda ainda está crua viu gente estou só mostrando para vocês a espuma tá vendo pronto então o meu sabão vai descansar e amanhã eu trago ele aqui para cortar pronto minha gente ó foi onde que fizemos sabão então hoje é que agora vamos cortar ele ó vou retirar aqui da vasilha você pode estar colocando uma vasilha plástica onde você puder colocar não coloque diretamente com alumínio não porque a soda vai estragar o seu alumínio viu essa forma aqui eu não uso mais ela mas sempre coloca assim com um saco para poder não danificar mais ainda a forma e aqui eu vou cortar um tamanho mais ou menos grande viu e aí eu vou deixar ele descansar por duas semanas a gente só pode utilizar realmente esse sabão com duas semanas no mínimo e quanto mais tempo ele passar melhor ele vai ficar ele vai dar mais espuma vai dar mais brilho na panela então não saia não fica aí que eu vou mostrar vocês ainda usando esse sabão daqui a duas semanas eu volto com esse sabão usando ele para vocês verem o resultado que vale a pena sim vamos pesar ele também para ver quantos quilos que deu viu a gente só utilizou um litro de gordura eu vou lavar um paninho aqui só para você ter uma noção assim da espuma que ele faz no pano mas ainda não é para usar não tem só um dia então vou rapidinho só lavar aqui esse pano mas daqui a duas semanas eu volto aqui para mostrar a vocês e fique aí ainda nesse vídeo eu vou mostrar o resultado desse sabão esse é um pano de prato ele não é muito sujo mas é só para mostrar mesmo para vocês a espuma que ele faz aqui no tecido viu lava super bem a roupa ele não deixa cheiro de gordura agora a gente não pode deixar de molho viu gente se você lavar assim rapidinho a roupa e estender enxaguar direitinho e estender ele não fica com cheiro não mas se você deixar de molho tem que ser verdadeira com vocês não pode deixar de molho não quem é dona de casa sabe né que muitos sabão que tem por aí no mercado não pode nem deixar de molho a roupa senão fica uma misca e uma caatinga mas vamos aqui para o nosso sabão né minha gente veja a espuma dele que espuma poderosa viu meu povo olha que maravilha vale a pena sim vocês fazerem em casa olha eu não sei se dá certo com óleo vegetal não esse sabão eu faço com a gordura animal você pode fazer com banha com o sebo você pode adquirir aí no açougue no meu caso aqui é a banha de galinha pronto já deu para vocês ver aqui né ó tá vendo que espuma poderosíssima pronto eu vou deixar ele descansar agora duas semanas e volto com vocês para pesar porque se eu pesar agora possa dar diferença depois viu então eu peso e mostro também usando ele daqui a duas semanas fica aí não sai não pronto meu povo ó tem duas semanas que fizemos nosso sabão veja que ele clareou mais um pouquinho ele tá bem duro agora vamos pesar ele para ver quantos quilos ele deu viu apenas um litro de gordura animal e rendeu aqui ó quase um quilo e meio de sabão um quilo quatrocentos e setenta e duas gramas eu vou arrumar aqui nesse vasilhame plástico e vou deixar ele descansar por mais tempo né quanto mais tempo ele descansar melhor ele é e agora eu vou usar aqui na minha cozinha vou lavar essas vasilhas para você ver ele desengordura super bem dá um brilho maravilhoso nas panelas aí aqui eu passo na minha esponja e vou passar uma única vez só para você ter uma noção assim de como ele é bom vou lavar aqui esse vasilhame de plástico eu não adiantei essa parte para vocês verem direitinho tira a gordura que é uma beleza então aquele plástico que às vezes você guarda com carne na geladeira quando você vai lavar fica assim cheio de gordura que é difícil de sair e com esse sabão não sai super fácil uma única lavada já fica o plástico bem limpinho dá até para você ouvir assim quando você passa assim a mão ouvir o barulhinho do plástico limpo tá vendo vou lavar aqui a outra panela não passei sabão de novo não tá vendo é a mesma espuma tá vendo como ele é bom espuma bastante minha gente a gente tem sabão no mercado aí que você lava a panela quando você vai lavar de novo tem que passar sabão de novo então é um sabão super econômico viu recomendo pronto vou pegar outra vasilha aqui tá aqui na mesa um potinho de sorvete que estava com salada dentro os pássaros estão ali cantando com a beleza são as jandaias estão todos ali nos pés de milho vou enxaguar aqui novamente eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo mas foi necessário adiantei o máximo que eu pôde mas se eu deixasse ele muito curto ia deixar muita dúvida e se você tiver alguma dúvida pode deixar aí nos comentários que eu responderei para vocês viu e essa única passada na esponja deu para eu lavar quatro vasilhames tá vendo super econômico super recomendo esse sabão se você tiver a oportunidade de conseguir a gordura animal faça esse sabão que vocês vão amar e eu vou estar trazendo outras receitas aqui de sabão sabão líquido outros tipos de sabão e barra agora vamos aqui dar um brilho nessa panela acho que é essa parte que está todo mundo esperando né o brilho na panela é a luta de toda dona de casa que tem as panelas assim de alumínio polida né deixar ela com brilho sem esforço eu vou mostrar para vocês agora sem adiantar o vídeo olha como ele é super duro tá vendo a gente bate assim e ele não machuca ele é super duro viu que não machucou bom deixa eu botar o meu paninho aqui esse paninho da filha né pode lavar a panela desde que ela está com marca de água fervida tá vendo então vamos lavar essa panela agora e vocês vão ver a mágica sem esforço meu povo eita maravilha em tempo real gente sem adiantar o vídeo sem corte para vocês ver que dá super certo sim esse sabão dá um brilho maravilhoso nas nossas panelas pronto já vou mostrar para vocês aqui o fundo onde a gente passou deixei a lateral só para você ver observe a diferença o fundo é lateral tá vendo vamos terminar agora passar aqui na lateral minha gente eu amo o resultado desse sabão eu não fico sem sabão aqui não e nem compro faço meu próprio sabão essa semana eu vou fazer o sabão líquido e logo logo vou trazer para vocês também e aí deixa aí nos comentários vocês já usaram sabão caseiro? se vocês já usaram diz aí se você gostou do resultado vamos arear aqui por fora agora e essa panela é uma panela antiga que eu tenho aqui em casa e ela é super difícil gente de dar brilho nela eu tenho três panelas dessa aqui e é muito difícil de dar brilho viu a gente bota muita força do sabão convencional viu é claro mas o sabão caseiro não observe eu não boto muito esforço e nem gasto muito tempo porque no dia de hoje a gente não tem muito tempo a ficar gastando na cozinha ariana panela a gente quer praticidade não é verdade? e já estou quase terminando aqui então esse é o resultado do sabão eu espero que vocês tenham gostado da receitinha de hoje deixa aí nos comentários qualquer dúvida o que vocês acharam desse sabão e eu vou ficando por aqui um cheiro no coração de vocês que Deus abençoe poderosamente a tua vida muito obrigado por vocês que estão aqui sempre nos acompanhando comentando interagindo nos comentários deixa o seu like não deixe de deixar o like de comentar de compartilhar com outras pessoas compartilhe com suas amigas esse vídeo para que o youtuber ele possa recomendar ainda mais os nossos vídeos para outras pessoas viu então vou ficando por aqui um cheiro no seu coração e até a próxima tchau